analisando agora o setor de proteínas marfrig jbs e minerva que é a bife né vamos dar uma olhada aqui marfrig que eu tô posicionado também marfrig e jbss aliás fiz até de fazer preço médio aqui nesse suporte o consolidou e nesse pedacinho mas acredito que ainda vai recuperar então sexta feira fez uma saquinha do que de alta é a gente ainda tem um gráfico muito bom tem duas linhas verdes aqui tem um leque 610 tenho também um rock com todos os santos com todos os jogos acima da de zero né só vindo 17 preciso que 17 e desse sinal aqui pra cima santo banda santo vindo para dentro da banda aqui por causa dessa desses dias aqui né de queda 11 dias de queda 11 pregões mas tá verde ainda e bem aberto então é a minha questão aqui nunca duvidei que esse papel fosse subir desde quando eu entrei a questão são os pullbacks né quando o pullback é muito longo assim se ele vier na retração e e subir beleza já vem aqui praticamente aqui na retração o problema é a consolidação ele ele parou aqui e tentou tá querendo reagir mas não consegue então ficou aqui nesse pedacinho aqui ó consolidado ular é. mas acredito que amanhã por exemplo se já abria A gente fechar a marquinha do aqui A marquinha do acima A gente pode caminhar para mais um game O meu alvo é 20,80 Eu estou posicionado na MRFG E210 A 52 centavos Então vamos olhar aqui o gráfico de 60 minutos A gente tem aí Só atualizar essas setas aqui Ainda continua Tem essas resistências aqui de M34 Dupla resistência na verdade M34 e essa aqui de 72 Que joga lá para 305 Ainda tem esse risco de vir aqui embaixo Mas pelo diário acho muito difícil Pode ficar aqui ainda Nesse rame rame Mas o importante é romper Aqui ó 20,80 Tá Romper 20,80 Precisa romper Para vir aqui no 21 Então eu estou aqui Meu ponto de decisão é esse ponto aqui A minha call é de 20,80 Eu estou com 52 centavos Então eu preciso que ela suba Mais Suba lá para 21 E alguma coisa Para eu ficar com um game satisfatório Então vamos esperar O papel está no suporte Não acredito que vai cair A minha questão aqui é só o timing Mas a gente ainda tem 10 pregões Rompendo aqui a festa Vamos para a JBS A JBS também parecida aqui Um pouco com a Com a Marfrig Só que ela está no suporte A Marfrig perdeu O suporte E está aqui Para ver o suporte Da segunda linha verde Ela já está no suporte Da linha verde Fez uma candle Muito boa Aí esse sinal aqui Está vendo De Mima 17 Que a Marfrig Precisa me dar aqui ainda Ela não virou para cima Só que A Mima 17 Está bem aqui em cima A da Marfrig Já vir aqui embaixo Está virando para cima Então acredito também Que esse papel Que eu estou posicionado JBSS 350 Alvo 33,98 Esse aqui eu estou bem pressionado Nesse aqui eu estou com Eu estou com o preço médio Em 0,75 Então a questão aqui também A timing O papel precisa ganhar força Aqui ó Está ok Precisa virar Já está virando Aqui o Santo entrou Aqui a Marfrig O Santo não entrou ainda O Santo entrou E aí o Santo também tem que fazer Aqui a corvinha para fora Para me dar mais força E velocidade aqui Vamos olhar aqui 60 Ó 60 É bonito né Ó Aí é aquilo que eu falo Que a gente tem que observar né Veio Queda Aí fez Primeiro topo Vou botar aqui Fundo Fez topo Ascendente Aí ó Quebrou Rompeu O fundo Aqui Aí vai vir de novo Para fazer topo Vamos ver se Vai fazer topo Agora aqui É acima da casa do gigante Aqui nos 60 minutos Que está aí 31,42 Vou escrever aqui ó Casa do gigante 31,42 Precisa Romper A casa do gigante 31,42 Depois que romper Aí eu acredito que passa por aqui Por 32 32,20 E vai embora Tá Pode fazer um movimentozinho Depois que bater aqui um pullbackzinho Para depois voltar Minha questão é timing Subir o papel vai subir com certeza Vamos ver aqui Bife Bife Ó Eu tenho aqui Fazer uma expansão aqui Uma expansão de fibonacci Porque o papel já caiu Já subiu Ó Vai em cima Não vou nem botar esse álbum de fibonacci Porque eu tenho aqui Eu tenho aqui A casa do gigante Em 12,11 Né É aqui o alvo Tá De bife Primeiro alvo Depois Depois é festa Se romper a casa do gigante Aí é 14 Tá Eu tô posicionado nesse papel A 9 reais 9 alguma coisa Bom É Precisa também Ó Aqui o rock chegou a virar Esse desenho aqui antigo Ó Ele fez isso E já fez Só que ele precisa virar Ele não virou ainda Tá Pra pegar força Vamos ver os 60 minutos Como é que tá Ó 60 minutos Tá consolidado Entre mim Mas né Consolidado entre 10,35 E 9,62 Pode ficar aqui Um pouco batendo cabeça Até Romper essa região aqui Ó Nesse pedacinho aqui 10,30 Tá Então a gente precisa esperar romper aí Não faço nada nesses papéis Tô posicionado no papel aqui Eu sei que vai subir mesmo Então Eu não Não fico esquentando muito Com esse papel não Tá Aqui 10,30 Tá Mais ou menos 10,30 Tá gente 10,30 Tem que passar nesse lugar aqui Tá Bom De proteínas É isso aí Se gostou Peço que compartilhe o vídeo Curta Comente aí Caso você tenha alguma dúvida Ou até uma análise Diferente da minha Tá ok Abraço Tchau 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 Tchau